O dia que eu raspei minha sobrancelha aos 7 anos de idade É, pode parecer bem estranho isso, porque quando eu tava meio que descobrindo as coisas no mundo e tudo mais e tal Mano, foi muito engraçado, porque eu estava no interior, numa escola particular Aí eu tava lá tomando banho e tudo mais, aí tipo, vamos supor que era a gilete Eu peguei a gilete e fiquei, mano, o que é isso aqui? Eu não tinha nenhum pelo assim no corpo e tudo mais Aí eu falei, mano, onde que eu vou raspar? E sempre meu cabelo foi carecão, carecão mesmo Aí eu fui e fiz esse ano, mano, raspei E era o dia de formatura, velho, do primeiro ano, do prézinho pro primeiro, cara, foi complicado